A coordenadoria da juventude de Volta Redonda está sob nova direção. Entra Bibi Amarante no lugar do jornalista Xavier Orai, que teve que se afastar devido às eleições. A responsabilidade é imensa, são 60 mil jovens de Volta Redonda, aproximadamente esse número. E o acesso à juventude é uma porta sempre aberta. Então a responsabilidade é de conseguir atendê-los, ouvi-los e prestigiá-los aonde que for a exigência. Você pretende continuar o trabalho que já estava sendo feito com eles? Claro. O trabalho foi um trabalho inovador, através de rede social, que a maior comunicação é com o jovem. A coordenadoria tem um retorno imenso de tudo o que faz nessa nova direção que foi assumida, tem um ano, em 2015. E o trabalho tem que continuar. Eu acho que essa mudança de gestão é algo positivo. A gente veio de uma gestão que teve muitos méritos, conseguiu construir uma conferência, que é com toda a diversidade que tinha. Estão mudando no final de gestão do mandato, mas assim, do prefeito. Mas acho que é uma mudança positiva. A nova coordenadora é uma pessoa que acompanhou, desde a construção da conferência, junto com o Xavier, a construção de um conselho, de construir um conselho de nova, que de volta estava desativo, de construir uma coordenadoria e conseguir colocar atividades para funcionar em um período de um ano. Eu acho que eu vejo essa mudança com positividade. Eu acho que o conselho ainda vai discutir, mas eu acho que o conselho também enxerga com positividade. A administração municipal estava muito satisfeita com o trabalho que o Xavier vinha fazendo na Coordenadoria Municipal das Juventudes. Essa iniciativa de sair não foi da administração, foi a iniciativa do próprio Xavier. Mas é importante que a equipe continue. A pessoa que era o braço direito do Xavier ao longo desse último ano, que realmente deu um input muito grande na Coordenadoria, fez um projeto nunca feito até antes inédito, que é conversar com os jovens nos bairros, porque até então os projetos eram feitos 100% da cidade, longe da realidade dos jovens. E a tenda estendida nos bairros faz com que realmente vá para perto da população, que escute o jovem, a ansiedade dos jovens. E principalmente o Xavier conseguiu abrir um viés muito importante no trabalho dele, que é de capacitar o jovem para o mercado de trabalho. Então esse é um mérito muito grande. Isso não vai acabar com a nova gestão. A Beatriz, conhecida como Bibi, é uma pessoa muito competente, é uma pessoa que viveu o Volta Redonda ao longo desses anos todos, conhece muito bem a realidade de Volta Redonda. Mesmo com a perda do Xavier, a Coordenadoria vai estar tocando os projetos e outros virão, de forma que qualquer iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude que venha favorecer os jovens de Volta Redonda, vai ter o apoio da administração, do vice-prefeito, estar mais próximos dele, como também do prefeito Neto. Legenda Adriana Zanotto